Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair e chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo desenhando Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? É morar no interior do meu interior Pra saber porque se agridem, se empurram pro abismo Se empatem, se combatem sem saber Meu amor, deixa eu chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixa aqui Pode sair Minha dor eu não Minha dor eu não Minha dor eu não Minha dor eu não Minha dor eu não